Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho de partilhar com vocês 5 looks que eu tenho amado usar nos últimos tempos. Antes de darmos início ao vídeo, devo explicar-vos que eu amo esta moda, destas mangas assim bem grandes aqui nos ombros e tudo o que é filhareca aqui nos ombros porque eu toda a minha vida fui uma pessoa muito insegura com os meus ombros. Eu sei, isto parece super estúpido, nunca ninguém se lembra dos ombros, mas eu sempre achei que não tinha ombros. Não sei se mais alguém é assim ou não, se forem por favor deixem nos comentários porque não estamos sozinhas porque eu sou uma pessoa muito fininha, muito pequenina e o facto de não ter ombros faz com que pareça que tenha uma cabeça maior. Uma estupidez, mas pronto, sempre tive esta coisa com os ombros e esta moda de enfeitarmos os nossos ombros foi mesmo pronta para eu usar porque acho que me fica super bem, me deste a parte, acho que tem tudo a ver comigo e pronto, portanto, estou um bocado viciada neste tipo de peças. Bem, vou então partilhar com vocês os meus 5 looks mais usados, vou recuar um bocadinho no tempo e vou começar por também aqueles que me dão mais feedback, ou seja, vou mostrar-vos os 5 looks que eu mais gosto e que vocês mais parecem gostar também. O primeiro look é um look mais casual que eu tenho usado imenso, que é uma camisa branca e estas calças que são umas calças de pijama da Osho, apesar de não parecer, elas são muito confortáveis e depois com este tipo de tênis que dá um ar assim mais desportivo à coisa. Esta camisa branca vocês podem usar tanto com umas calças de uma cor ou com umas calças de ganga dependendo do ar que vocês querem dar à coisa, eu pessoalmente gosto imenso com este tipo de calças mais confortáveis. A camisa é da Zara, ela não sei quanto é que custou, porque foi a minha mãe que me ofereceu no Natal esta camisa branca porque a minha mãe nunca sabe o que é que me há de oferecer no Natal porque, sei lá, recebo tantas coisas enquanto blogger, influencer, whatever, que fica sempre super difícil oferecerem-nos alguma coisa, tipo as pessoas da família. Então eu disse à minha mãe, uma camisa branca faz sempre falta e fica sempre bem e a minha mãe ofereceu uma camisa branca. Na verdade, assim, não precisava nada, mas pronto, a minha mãe queria-me oferecer alguma coisa e acabou por ficar esta camisa branca, que eu adorei, obrigada mãe. Os tênis também são da C-Side, eles têm estes detalhes todos que fazem com que pareça alta cena. Os tênis são da C-Side, são baratíssimos e eu acho que já estão esgotados, infelizmente. Mas pronto, e as calças são da Oixo, pijaminha, comprei nos saltos para ir por 10€ e tenho usado muito. Um outro look que eu também não tenho vivido sem é este, ele é lindo, também é versátil porque vocês tanto podem usar com uma camisa por baixo ou sem a camisa por baixo, já usei das duas maneiras. E este também é um top da Zara, é mais um com estas mangas assim bem cheias cá em cima. Eu acho que me fica bem, gosto imenso de usar com calças de ganga, eu uso quase sempre com calças de ganga, este top. E eu acho que também fica gis com uma camisa branca por baixo ou não. Eu acho que a camisa branca por baixo dá assim um ar mais fashion à coisa, porque construir camadas fica sempre giro e então uso destas duas maneiras. I uso normalmente com calças de ganga e depois uns ténis básicos ou sei lá, acho que tenho usado mesmo só com ténis, este tipo de roupa ou uns sapatos altos. Eu amo sapatos altos. Eu ultimamente, aliás, só ao fim de semana já não uso tantos sapatos altos porque com a Madalena torna-se muito pouco prática. Até mesmo durante a semana, o caminho para a escola, o caminho de ir buscar não é tão prático. Eu moro num prédio sem elevador, portanto, seis casas com ela ao colo de saltos altos e com as coisas dela. Não dá mesmo jeito nenhum, mas pronto, se não fosse isso eu usava mais vezes saltos altos e pronto. Gosto imenso deste look. Tenho repetido vezes sem conta porque é muito quentinho, é muito prático, já sei que funciona e pronto, não tenho que pensar muito. Depois, eu acho que vocês já perceberam que eu amo uma malha quentinha. Um outro look que eu gosto muito, muito, muito de usar é, sem dúvida, esta camisola com estes foliorex aqui em cima. Tanto dá para usar com calças de ganga como pode ser um look mais básico ou mais neutro e uniforme como as calças beige. Mas lá está, vocês depois usam como quiserem. Eu amo isto de calças beige ou calças de ganga, eu sou muito fã de calças de ganga e uso mais vezes calças de ganga, devo conversar, do que com outro tipo de calças. Para fecharmos aqui o look. Eu gosto muito desta malha, é versátil, dá para usar, é só pôr e estamos logo arranjadas, porque ela já é toda cheia de pormenores e coisas. Portanto, fácil, quando não sei o que é que é de vestir, bota esta camisola e vou à minha vida. Há pessoas que preferem ter muita coisa e barata e há pessoas que preferem ter poucas coisas, mas mais caras, mas que durem mais. Portanto, vocês tentem fazer um equilíbrio entre estes dois universos, porque realmente há peças únicas e muito giras de marcas portuguesas, que são um bocadinho mais caras, mas que valem mesmo a pena o investimento. Por exemplo, esta t-shirt que eu estou a usar é da Rust & May, é uma t-shirt que não é da mesma qualidade, as t-shirts da Zara ou da Poole ou de outras marcas mais baratas de fast fashion. E é uma camisola, é uma t-shirt que fica, não é? Mas o foco deste vídeo não é as marcas portuguesas ou fast fashion, deixamos isso para uma outra altura, mas sim sobre os looks que mais tenho usado. E este que eu estou neste momento a usar é também um dos meus looks preferidos. Eu uso imenso, que é um blazer preto, que também tem estes, tem umas almofadinhas aqui nos ombros, que é da Guess. E é curto, portanto, eu tenho usado muito estas peças mais curtas em cima, porque me alongam muito as pernas. E a parte que eu mais gosto no meu corpo são as minhas pernas, portanto, eu gosto de as alongar ao máximo, seja com calças, que seja com mini saias. Eu uso muito também mini saias, que é o próximo look que eu vos vou mostrar. Portanto, eu tenho usado muito este blazer assim, estou tudo a preto aqui, fácil, básico, não tenho que me chatear muito, porque resulta bem preto, calças de gangue e está a andar. E pronto, depois conjogo assim com uns brincos, ou depois vai muito dependendo das acessóis, ou depois de estes com esténis, fico com estil baixo casuaz, ou depois é com chave, só mais arranjado, portanto, fico a precisar de cada um, ou tanto uso uma maneira como uso de outra. Bem, falei super rápido nesta parte, desculpa, mas ainda me estou a habituar a voltar aqui aos vídeos. Quinto look, não menos importante, e que eu amo também, são mini saias. Eu acho que este look, se calhar é mais para jantar, assim, um jantar a dois, um jantar com amigas, se vocês não tiverem o... o dois. Portanto, eu amo uma mini saia Aliás, este foi um look que eu levei Para a Itália Quando estive com a Nespresso naquela viagem Que eu vos partilhei também aqui E eu amo este look Porque mais uma vez é um blazer Este blazer por acaso é de uma marca espanhola Vogana, eu acho que é Vogana o nome Tem coisas muitas giras E pronto Eu gosto de combinar este blazer Que supostamente é um conjunto com umas calças É tipo um fato Mas eu ponho o blazer para dentro da saia Põe uma mini saia Uns putins E estou pronta para um jantar Para seguir E amo este look Mais uma vez eu percebo Que uso muito cores negras Pretos, brancos, cinzas Beiges E não saio muito deste registro Se calhar devia arriscar um bocadinho mais nas cores Mas... Não sei Com este look eu sinto-me As minhas pernas ficam super alongadas Porque é uma mini saia As minhas pernas ficam a parecer o dobro do tamanho E eu fico feliz Porque adoro ver-me com estas saias Mini saias Am, am, am E uma dica que eu vos lejo Sempre que usem mini saias Usem calções por baixo Eu uso sempre Eu tinha umas leggings Que já não usava a século Estavam velhíssimas Cortei E são estes calções Que eu uso normalmente Por baixo de todas as saias Porque nos deixam muito mais à vontade Não é? Porque para baixar Para apanhar qualquer coisa Ou o que seja Pronto Não se vê nada Estamos tranquilinhas da vida E pronto Estes foram então Os meus 5 looks Que eu tenho assim usado mais ultimamente E que adoro, adoro, adoro usar Que vocês também me perguntam Lembrem-se sempre De consumir roupa De forma consciente Eu acho Que nós não precisamos estar sempre A comprar roupa Todas as semanas Não sei Eu amo roupa também Gosto imenso de me arranjar Gosto de estar bem vestida Mas eu repito Eu repito muito a roupa Gosto de repetir a roupa E fico angustiada De pensar às vezes assim Olha, já tirei 50 mil fotografias Para o Instagram Lá está Com esta peça de roupa E já não a posso usar mais Quem é que disse Que eu já não podia usar mais? Mas depois penso ao mesmo tempo Que quem me segue Quer ver novos looks Quer ver novas coisas Mas massa Eu sou uma pessoa normal Eu repito roupa Bueda vezes Graças a Deus Porque eu sou uma forreta Para gastar dinheiro Em roupa Portanto Aquilo que eu tenho Tentado fazer ultimamente É Consumir muito menos Peças de roupa As que eu compro São peças Que sei Que são mais neutras E que vão dar mais tempo Porque acabam Por não passar assim Tanto de moda E tento arranjar um equilíbrio Portanto Repito muitas coisas Compre menos Mas com mais qualidade Invisto em Coisas melhores Mas pronto Tentem arranjar esse equilíbrio Para vocês também Não se deixem levar Por este Constante apelo Ao consumo E é isto Era isto que eu vos queria dizer hoje Espero muito que vocês tenham gostado Deste pequeno vídeo Com 5 looks favoritos Um grande beijinho a todos E vemo-nos no próximo E vemo-nos no próximo